Eu vou no apartamento, vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de respiração Então eu fiz a papas, mágoas, rapidezas, peço e violão Nada de me chorar, com pena desse coração Eu olho pra janela, fico a noite, me sento frio a me envolver E eu me pego a chorar, sem perceber que não tenho você Aqui, perto de mim, em tu canção Tem meus carinhos pra me arraguer E me esconder, de minha solidão Eu não consigo tirar